10kg, 1.5kg, barra de 20kg, mais 10kg, mais 1.5kg, barra de 20kg, o chão para sofrer os burpees. Outro E cá vamos só. Vai vir-se! Vai vir-se! Agora aqui no caso 11 não é o que queres fazer. Esteja até a escravo. Miguel assista-me aos poucos. O que é que está? Ainda faz. É preciso. Ah! Vem! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É isso Maricard É isso Maricard Maricard Força É isso Maricard 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 Obrigado. Aarh... Vai, vai, vai... E aí E aí E aí E aí Maravilha. Maravilha. Nossa. To aqui vamos no lugar. vidéo Trata. Maravilha. J vimos mais. O que é isso?